Os hospitais públicos e particulares adotaram medidas para a prevenção do coronavírus. Durante 15 dias, as consultas, exames e cirurgias eletivas estarão suspensas. Indira Gomes. As consultas, exames e cirurgias eletivas nos hospitais particulares em todo o Piauí estão suspensas por pelo menos 15 dias. O atendimento em clínicas e laboratórios também deve ser interrompido a partir de hoje. Apenas procedimentos de urgência e emergência serão mantidos. A partir de hoje, deixam de ser realizadas cerca de 4 mil consultas e 250 cirurgias por dia na rede privada. Quem tinha atendimento marcado deve aguardar uma comunicação para reagendamento, mas não há data definida para a retomada da rotina. Além de evitar os riscos de contaminação, a rede hospitalar se prepara ao liberar leitos para possíveis pacientes do coronavírus. Nós não temos como, neste momento, ampliar a quantidade de leitos, mas nós temos como reservar alguns leitos justamente quando a gente paralisa o atendimento de cirurgias eletivas. Então, com isso, evidentemente, a tendência é que possam sobrar leitos de UTI, leitos de enfermarias, de apartamentos para a população. Na rede pública, o atendimento eletivo já estava vetado. E também outras medidas, como a restrição de visitas a internados, sendo liberada apenas uma visita por dia para pacientes sem acompanhantes.